O André Deco brusco avança, 27, capacidade eles tem, 27, todo mundo sabe disso, 27, fica fácil de escolher, então vote certo e vem. 27, 27, 27, 27, 27, 27, movimentando, Vec Deco, Vec Deco, Vec Deco é 27, movimentando, Vec Deco é 27. 27 an an, 27 an an, 27 an an, 27 an an, 27 an an O André Deco, o Bruce que avança, 27 capacidade eles têm, 27 Todo mundo sabe disso, 27 fica fácil de escolher Então vote certo e vem 27 an an, 27 an an, 27 an an, 27 an an Movimentando, movimentando, Vec Deco, Vec Deco, Vec Deco é 27 Movimentando, movimentando, Vec Deco é 27 27 an an, 27 an an, 27 an an Movimentando, movimentando Vec, Deco, Vec, Deco, Vec, Deco é 27 27, 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 é André, Vec e Deco Vinte e sete